Por meio da anatomia e da endrologia comparadas, é possível verificar que os ossos dos membros anteriores de alguns vertebrados têm origem evolutiva comum, embora possam não desempenhar funções diferentes. Nas aves, por exemplo, os ossos atuam no voo, enquanto no homem e na baleia podem ser usados para natação. Por outro lado, as asas de insetos e das aves têm origem evolutiva embrionária diferentes, mas têm a mesma função que é o voo. Com relação à origem evolutiva e a função desempenhada, assinale a alternativa correta. Letra A. As asas dos insetos e as asas das aves são estruturas homólogas? Não, pessoal. Não tem. Olha, está até falando aqui, por mais que você não soubesse. As asas de insetos e das aves têm origem embrionária diferentes, não são órgãos homólogos, são estruturas análogas que apresentam a mesma função. B. As estruturas análogas podem, por mutação, ser transformadas em estruturas homólogas? Não, gente. Estruturas análogas não têm mesma origem embrionária. Uma mutação vai fazer com que tenham a mesma origem? Não. Então, incorreta essa letra B. C. Os membros superiores do homem, membros anteriores da baleia e as asas das aves são estruturas homólogas? São estruturas homólogas. Têm todas a mesma origem embrionária. O que acontece é que as estruturas homólogas podem apresentar funções diferentes, tá? Mas elas têm mesma origem evolutiva e embrionária. E D. As asas dos insetos são análogas aos membros superiores dos homens? Não, porque não têm a mesma função. Para que sejam órgãos ou estruturas análogas, elas precisam ter a mesma função, ok? O que acontece é que as estruturas homólogas podem apresentar funções homólogas?